Música Fala galera do nosso canal, Selvagem BJJ Na posição de hoje vamos contar com a participação do CEO da In2Pixel Meu amigo Fred, realizador de todo esse projeto dos vídeos dos nossos canais Vamos fazer um armlock aí partindo da pegada pelas costas Os Música Bem galera, estou com o Fred aqui, peguei as costas Posição de defesa aqui do seatbelt, ele faz a defesa comum Tirando o meu braço para o outro lado do pescoço dele Para proteger esse braço aqui do estrangulamento Domino o braço dele e posiciono na lateral Passando a perna, puxando para o armlock Esticando o braço e finalizando Bem galera, essa foi a posição da semana Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos Marcar os amigos, posições aí que vocês se identificam Divulguem o nosso trabalho Um grande abraço e até a próxima Oss Um grande abraço e até a próxima Um grande abraço e até a próxima Um grande abraço e até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti